É meus amigos, agora nós temos oficialmente uma data pra poder ver o gameplay de Mortal Kombat 1 Que o nosso querido Geoff Keeler, o idealizador do The Game Awards e tal, o apresentador da Summer Game Fest Publicou no seu Twitter recentemente falando acerca disso Eu vou mostrar aqui pra vocês tudo direitinho e também onde vocês irão assistir esse negócio Rapaz, saudações deles, seu Caio Nobre E bora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Mais uma vez, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui Deixa aí o seu likezão pra poder dar uma força pra gente Se inscreve aí no canal, pois estamos aí rumo aos 100 mil inscritos E ativa o sininho das notificações, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Pois o YouTube não entrega vídeo pra ninguém, cara, tá complicado esse negócio aí Acessem também o nosso site que é o meialua.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado Onde estamos cobrindo Mortal Kombat 1 por lá também Tem notícias de games de um modo geral, críticas de filmes, análise de jogos Tá bem, mas bem legal mesmo E confiram os nossos últimos vídeos que estão aqui embaixo no comentário fixado também Falando sobre Milena Rainha, Bi-Han ou Kwai Liang sendo aquele sub-zero lá do trailer E muito mais, tenho certeza que vocês vão gostar Então vamos lá, meus amigos Seguinte Vocês se lembram, alguns dias atrás, que nós fizemos um videozinho aqui Comentando sobre um tweet do Ed Boom E aí o Geoff Keighley foi lá e mandou aqueles olhinhos e tudo mais A gente até fez um video acerca disso E comentamos sobre a possibilidade desse trailer do Mortal Kombat Isso foi antes do trailer de anúncio até, desse que tá passando aí agora pra vocês Vir na Summer Game Fest? Pois é, esse trailer de anúncio veio agora pra gente, né? Divulgado aí pela própria Warner, The Realm e tudo mais E a gente tava esperando ansiosamente poder saber quando viria um trailer de gameplay E a gente tava imaginando que a data mais provável seria um Playstation Showcase E na última semana, a gente tava conversando acerca disso aqui no Meia Lua Eu não lembro exatamente se foi em vídeo ou em live que a gente falou sobre isso Nós levantamos a possibilidade de eles não trazerem nada agora no Playstation Showcase E arrastar esse negócio lá pra Summer Game Fest E foi exatamente o que aconteceu, meus amigos Pois, hoje, o nosso querido Geoff Keighley, como vocês podem ver aqui, ó Fez essa publicação pra gente, né? No caso aqui é o perfil oficial da Summer Game Fest Mas o Geoff Keighley também fez um post acerca disso Falando aqui, ó Não perca a estreia mundial de Mortal Kombat 1 Quando o Ed Boon se juntar a Geoff Keighley ao vivo no palco da Summer Game Fest Na quinta-feira, 8 de junho Aí aqui tá mostrando a questão de assistir a transmissão ao vivo e tudo mais E eles fizeram, inclusive, uma artezinha aqui, ó Mostrando o logo do Mortal Kombat 1 Mesclado aqui, né? Com uma arte relacionada ao evento da Summer Game Fest Então, assim, ficou bem legal, inclusive Ficou bem da hora esse efeitozinho que eles colocaram aqui e tudo mais Esses brilhos e tudo, né? Não enaltecido no Mortal Kombat 1 Então é isso, minha gente, ó Geoff Keighley e o Ed Boon estarão no palco nesse momento Onde eles irão apresentar o gameplay do Mortal Kombat 1 pra nós No dia 8 de junho Mais ou menos daqui umas duas semanas e tudo E aí, cara, além do trailer de gameplay Como o Ed Boon vai estar no palco Pode ser que eles já tragam até mesmo mais detalhes, né? Eles vão apresentar muita coisa ali pra gente, eu acredito, né? Além do gameplay, outros personagens que devem ser divulgados E os Camel Fighters E aí o Bumbum deve aproveitar a oportunidade Poder explicar um pouco mais sobre essas mecânicas Já falar também, quem sabe, né? Dos modos de jogo que o game vai ter e tudo mais Porque, poxa, ele chega já no dia 19 de setembro, cara Se a gente for parar pra poder pensar Rapidão tá ali já Então, assim, mano, eu tô muito ansioso Pra poder conferir essa Summer Game Fest aqui com vocês E com relação ao PlayStation Showcase, né? Tavam rolando algumas ideias aí Sobre eles trazerem talvez um outro trailer cinemático Ou algo do tipo pra gente Mas eu acho que não vai rolar nada de Mortal Kombat 1 No PlayStation Showcase, não Embora o evento em si, né? Esse de amanhã que a gente vai cobrir aqui no Meia-lui, inclusive Vá ser muito foda Vai ter muita bomba aparecendo ali, cara Vai ter umas surpresas muito boas E eu quero muito que vocês estejam aqui com a gente, viu, pessoal? O evento, ele começa às 17 horas E nós aqui do Meia-lui estaremos online Ao vivo aqui, um pouco mais cedo Por volta das 16, 16h30, né? 4, 4h30 da tarde Pra poder conferir o PlayStation Showcase E contamos com a presença de vocês E, obviamente, nós iremos cobrir a Summer Game Fest E esse aqui é o local pra vocês assistirem A revelação do gameplay do Mortal Kombat 1 com a gente No dia 8 de junho, meus amigos Pois nós iremos sim fazer a transmissão também Da Summer Game Fest E aí, caras? Como é que tá a ansiedade de vocês Pra chegada do gameplay do Mortal Kombat 1? Deixa aqui embaixo nos comentários E, mais uma vez, pessoal Não se esqueçam de dar uma conferida nos vídeos Que a gente tá postando aqui Sobre o jogo pra vocês Relacionados aí a teorias Que nós estamos bolando aqui Trocando uma ideia com a galera O pessoal tem postado algumas teorias também Nos comentários dos vídeos Que estão bem, mas bem legais mesmo E bora seguir aí no hype do Mortal Kombat 1 Porque esse jogo tá muito foda E eu mal posso esperar poder trazer Cada vez mais informações E conferir esse gameplay com vocês aqui Beleza, meus amigos? Então, deixa o seu likezão aí também Se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Vocês estão ligados aí como é que é o procedimento Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todo mundo aí Nos vemos no PlayStation Showcase amanhã Até mais E fuêmos, meus amigos Tchau, tchau